Ho, ho, ho! Crazy Noel chegou e sejam todos bem-vindos a Poké Squad Especial de Natal. E pra você que tá assistindo esse vídeo, eu quero desejar um Feliz Natal pra você, meu maninhos e maninhas. Sim, galera, estamos no nosso Especial de Natal aqui na Poké Squad. E como é Especial de Natal, temos alguns objetivos. O nosso primeiro objetivo é fazer o evento do Natal. Sim, aqui no nosso servidor está tendo um evento natalino. O segundo objetivo é fazer um Pokémon natalino. Sim, um Pokémon do Natal. E o nosso terceiro objetivo é um objetivo secreto. Vocês só vão saber se assistiu o vídeo até o final. Então já deixa o like e se inscreve aí, que outros objetivos estão muito massa. E aquele likeão aí de Natal pro Crisinho 1007, por favor. Enfim, antes de tudo, esse daqui é o evento de Natal. Mas eu não vou fazer ele agora, porque eu vou lá na minha casa. Um amigo meu me mandou mensagem falando que deixou uma coisinha na minha casa. Eu tô até com medo, galera, porque esse amigo meu, mano, já fez algumas peripécias comigo. Mas beleza, vamos entrar aqui na nossa casa, né, na nossa casa-aranha. E já tem uma placa. Feliz Natal, Breninho. Ah, mano, e por que tem a foto do Super Tereba, mano? Não, tira a foto do Tereba. Crazy. Feliz Natal, Breninho. Vamos ver. Uou, e o Pari, e o Skrillian? Ah, ele me deu um Kirlian, galera. Caraca, mano. Pra quem não sabe, mano. O Breno perguntou qual Pokémon eu gostaria muito de ter. E eu falei que eu queria ter um Kirlian, tá ligado? Que eu gosto muito, eu acho muito bonitinho. Vira Gadevoar, tá ligado? Ou Gadevoir. E, mano, eu quero até pegar ele aqui agora. Vou colocar meu PC aqui. E se liga. Ah, mano. Que da hora, galera. Ó, já tem até o tipo fada aqui. E psíquico, mano. Funcionando. Tá, então já vamos pegar aqui e vou colocar no lugar do meu Xanderule. Já vou aproveitar e deixar também aqui o Lake Egg. A Nature tá calme. Eu não sei se é a melhor Nature, mas qualquer coisa só eu vou mudar depois. Não tem problema. Mas, enfim. Vamos ver como tá funcionando o nosso evento de Natal, cara. Acho que é só vir aqui e falar com ele. Meu grande amigo, esta é a árvore de Natal. É, eu acho que eu percebi que é uma árvore de Natal, né? Mas vamos ver aqui e falar com ele. É, um Feliz Natal pra você. Quer me ajudar a criar alguns presentes especiais? Feliz Natal, eu vou ajudar. Você também receberá um presente. Então, me entregue uma Furnace Warpip Parpers. Tá, eu quero ver como se faz essa Furnace. Furnace é o Warpip. Ah, Parpers. Eu preciso de uma fornalha, um papel e dois corantes. Pô, bem fácil de se fazer, cara. Porque um corante eu consegui aqui agora. O outro corante eu vou conseguir nesse exato momento também. E agora é só eu quebrar essas pedras aqui que eu vou conseguir também fazer a fornalha. Se eu não me engano, é assim que se faz? Eu vou ver, ó. Ih, certinho. Boa. Crash completo de Natal. Agora é só vir aqui e entregar pra ele. E eu ganhei uma chave especial pra transformar meu Pokémon em Shine, cara. Nossa. Esse item é muito bom, galera. Vocês vão entender o porquê, cara. Eu esperava tudo. Menos uma chave especial. Se eu vim aqui no nosso laboratório, maluco. Até porque... Bom, todo mundo sabe que isso aqui é um laboratório. Eu coloco a chave especial aqui e jogo um Pokémon tipo esse daqui. Se liga o que acontece, rapaziada. Toma. Virou Shine, mano. Caraca, tá muito lindo, cara. Se eu ficar repetindo esse processo, eu posso fazer mais do que um Pokémon Shine, cara. Agora é só eu pegar e fazer isso daqui, rapaziada. Que eu vou estar conseguindo fazer quatro dessas daqui. Como eu não sei se o evento buga, eu vou estar deixando assim. Aí eu vou pegando uma por uma, galera. Caraca, mano. Crazy é o maior burlador do sistema. Nem sei se pode fazer esse evento várias vezes. Mas eu vou fazer porque é Natal, galera. Oh, oh, oh. Crazy Natalino da equipe Rocket. É óbvio que eu ia fazer com outras regras, né? Tá, mas vamos então aqui pegar. Ok, vou ajudar. E já deu complete. Entrega, ganhei uma Ability Capsule. Cara, eu não sei pra que serve essa Ability Capsule, né? Mas vamos guardar ela aqui. Vamos pegar aqui mais uma vez. Ah, eu vou ganhando... Eu não ganho sempre o mesmo presente, galera. Eu entendi. Olha lá, eu vou ganhando vários presentes diferentes. Então, talvez eu não consiga pegar o Shine mais uma vez, cara. Pô, aí é tristeza, hein? Vamos lá e peguei... É, como eu falei, eu acho que o Shine é só uma vez mesmo. Pô, aí então eu só me eludi, cara. É, eu só me eludi. O Shine é uma vez só. Oh, tristeza. Tá, mas vamos guardar então aqui esses itens. Depois eu posso fazer isso de novo. Mas o nosso primeiro objetivo aqui foi concluído. Que, no caso, é fazer o evento de Natal. Mas, beleza, então. Vamos vir aqui. Vou pegar o meu Charizard e vou sair voando pelas alturas, cara. Até porque eu vou precisar ir num bioma bem... Bem longe, mano. Eu não sou perigoso, não, mano. Tô tranquilo, mano. Eu acho que ele viu a gente. Eu não sou perigoso, cara. Você quer comprar alguma coisa lá, Chris? Cara, eu quero comprar uma Master Ball, mano. Caraca, sério? É sério, mano. Então cola aqui, mano. Vou fazer essa vez pra você, mano. Vai fazer mesmo? É que, tipo assim, quanto custa a Master Ball? Então, não sei se você tá ligado, mas agora tá com um banco aqui na Poké Squad. Então, sim, eu tô ligado sobre isso. Por isso que eu precisava saber primeiro o valor da Master Ball, cara. Então, vem cá, vem cá. Coloquei aqui o preci. É o item mais caro da loja, tá? Não, com certeza. Esse daí eu já sabia. O Master Ball tá custando, Chris. Literalmente 100 reais, 100 dólares, sei lá. 100 de dinheiro ali, tá ligado? Tô ligado, mano. Então tá custando 100 dólares. 100 dólares. 100 dólares é seu. Tá na mão. Tranquilo. Você vai colocar o Master Ball. Cara, eu vou te falar um segredo, pode ser? Pode. Eu te faço um desconto daí, porque eu sou curioso. Demorou. Por que eu falo? Porque eu acho que vai ser engraçado. Ah, engraçado não. Imagina a reação dele. Mas então, vou atrás de conseguir esse dinheiro. E eu já venho aqui pra sua lojinha, pode ser? Fecha então, mano. Fico te esperando aqui, mano. Demorou. Já separa aí a Master Ball, cara. Não, não. Tá aqui já. Já tá no inventário aqui. Demorou. Vou lá pegar o dinheiro. Sim, galera. Esse aqui é o banco, tá ligado? E, mano, pra eu fazer o que eu quero, eu preciso conseguir dinheiro, mano. Eu quero ver como se consegue dinheiro aqui. Eu sei que eu preciso um de 100 ou 100 custo o quê? Ah, 100 custo é um pack de Pokébola? Eu tenho um pack dessa Pokébola aqui. Mas como eu faço pra pegar? One, two, three. Insuficiente, concorrente. Ué, como eu tô insuficiente, cara? Eu tenho aqui, ó. Cara, deve estar um pouco bugado, mas eu tenho. E duas de 50, cara, é mais fácil. Ah, que compra itens. E pra conseguir dinheiro é aqui. Entendi, galera. Aqui eu vendo itens e ali eu consigo dinheiro. Pô, esse daqui eu tenho. E eu acho que, se não me engano, eu tenho dois. Porque eu tenho um aqui, então já vamos conseguir esse dinheiro. Ah, são dois. É um pouco delicado. Mas eu tenho quase certeza que eu tenho. Na real, quase certeza não. Tenho certeza. Beleza, só vim aqui, ó. Abro aqui e escrevo Sherry. Aí, tenho aqui dois. Ele falou que faria por 80 pra mim. Então, beleza. Agora só falta uma de... Mano, é só pegar 3 de 10, né? O que que vende por 10? Hum, 10 se vende uns itens bem esquisitos, cara. Então, às vezes nem compensa. E o de 5 vende por ferro. Cara, de 5 é minério, né? Mano, eu acho que eu vou pegar vários de 1 real, mano. Vou ter que pegar 30 de 1 real. Meu Deus do céu. Vou ter que pegar 30 de 1 real, mano. Será que não tem um item mais fácil, não? Pra eu conseguir vender? O pior é que não tem, né? Ah, tem dispenser. Dropper e fornalha? Nossa, cintei quatro fornalha. Cara, é isso que eu vou fazer. Já vou conseguir atrás do dinheiro mesmo? Nossos objetivos estão um pouco diferentes, né? Eu perdi um pouco de rumo por conta dessa conversa. Até peço desculpa. Mas já vou aproveitar e vou comprar a Master Ball. E vocês vão ficar na dúvida do porquê eu vou querer essa Master Ball, tá ligado? Mas pra isso eu vou ter que quebrar muita pedra. Ufa! Depois de ter gastado muitas picaretas, consegui aqui fazer 2 packs de fornalha. E já vamos vender aqui, ó. Se eu não me engano, aqui ó. 1 pack e 2 packs. Agora eu tenho bastante dinheiro, cara. Eu estou com um total de 90 reais, cara. Mano, eu quero tentar trocar aqui a de 90. É, eu não vou conseguir trocar, mano. Mas eu... Ah, consigo trocar aqui sim, ó. Pronto. Até porque o ovo cobrou só 80, né? Então tá aqui, ó. 80 reais. E agora vamos lá pra lojinha do Lobão, mano. Será que ele já deixou por aqui? Oh, tem um movimento Z aqui, hein? É, tem umas coisas bem importantes. Mas será que ele já deixou por aqui? Eu acho que não. Eu acho que ele não deixou a Master Ball aqui, não, cara. É, eu vou... Vou ter que esperar ele. E ó, ele vende algumas coisas, ó. Item raro, 20 reais. Item comum, 10. Sucos e Vs, 25. Naturis, 15. Cara, eu já vou até tentar comprar um bagulho de nature pra ele, mano. Falar pra ele encomendar. Porque aí... Opa, já peguei sim. Cara, eu vou até, eu acho que fazer uma encomenda. Vou ficar te devendo 5 reais só, mano. Ah, o que você vai querer? Uma Master Ball e esse negócio de Naturis. É o que muda a Naturis do Pokémon, não é? É, eu tenho muita de Naturis aqui, mano. Muito, perfeito. Então, ó. Vou te passar aqui, ó. Tô te passando 90 reais. E depois vai ficar faltando 5 da Naturis? Fechou, é. 5, 5, 5. Fechou, então. Só que eu não vou querer pegar a Naturis agora, não. Porque ainda vou decidir qual eu vou pegar. Pode ser? Mas já vou deixar pago. Ah, beleza. Vai pagar o Pokémon. É pra esse daqui, ó. Só que eu não sei qual é a melhor pra ele. Você vai fazer ela Gadevoir ou Galente? É, Gadevoir. Então, mano, tímido ou modesto? Pode ser, então, um tímido, se você tiver. Pode ser, então. Eu vou plantar, então. Daí eu pego um tímido pra você. Perfeito. Vou pegar aqui a tua Master Ball. Tá na mão. Você é o primeiro pessoal que tá comprando a Master Ball, sabia, né? Mano, eu vou vir comprar toda semana contigo. Porque eu tenho preguiça de sair procurando, cara. Mano, é que tá muito fácil essa versão de pegar a Master Ball. Sério? Mano, no primeiro episódio eu peguei uma. E no segundo episódio eu peguei duas, tá ligado? Só que eu penso assim, ó. Ao invés de eu sair pegando Master Ball, porque eu não posso deixar meu amigo rico. É verdade, mano. Entendeu? Parceria. Uma mola pra outra. Demorou, então. Demorou. Fechou. Tamo junto. Eu vou fazer aquele plano lá, cara. Fechou. Eu vou fazer o tímido aqui e já te entrego também, beleza? Fechou. Valeu, mano. Ai, galera. O plano já entrou. Eu já consegui pegar a Master Ball. Meu Deus, eu não curto muito aquele cara, não. E agora vamos voltar ao plano de fazer meu Pokémon Natalino. Pra fazer isso, eu vou pegar aqui minha Natricompass. E vamos ter que andar 3 mil blocos. Meu Deus do céu. Bom, mas como agora tem o Charizard, né? Vai ser bem tranquilo, porque o Charizard voa até que rápido. Não, ele voa muito rápido, cara. Olha como tá indo ali a distância. É porque os Pokémon ficam ali. Eu não sei se vocês conseguem ver. Mas a distância, cara, tá passando muito rápido. O que é isso, mano? Tá tranquilo. Vamos chegar lá, então? Porque eu quero muito fazer esse meu Pokémon Natalino. Bom, rapaziada, o bioma já está aqui na nossa frente. Eu só vou tentar achar um lugar alto aqui pra eu descer e não tomar dano com o Charizard, né? E perfeito, pousei. Porém, tá faltando uma coisa que eu preciso, galera. Eu acho que eu encontro aqui nesse bioma mesmo. E se eu não encontrar, eu vou ter que sair procurando, cara. Mas pra eu fazer esse Pokémon Natalino, eu preciso de alguns itens, galera. Na real, alguns itens não, né? Na real, só um item. Mas como é Natal, eu tenho quase certeza que vai estar por aqui, mano. Bom, rapaziada, eu procurei aqui no Wiki do Minecraft e tá falando que é nesse bioma que eu encontro. Eu só preciso achar aqui, então, agora, né? Eu acho que é numa parte que não tem a neve que eu vou conseguir encontrar. Mas é nesse bioma aqui mesmo. Bioma de floresta, assim. Finalmente encontrei, galera. É isso daqui que eu preciso. Se eu não me engano, eu acho que eu tenho que fazer uma tesoura. Então, deixa eu pegar aqui meus ferros. E agora é assim. Uh, certinho. Boa. Pego isso. Boa, certinho. Tem que ver se eu tenho aqui carvão. Mas eu acho que é bem difícil eu ter carvão, galera. Porém, se eu não tivesse, é só fazer. Vamos ver aqui no nosso controle remoto. Coal. Boa, tem coal. Já vamos guardar aqui agora. Eu faço aqui uma tocha. E partiu fazer o nosso Pokémon Natalino, rapaziada. É assim, se eu não me engano. Coloco o Pokémon aqui. E pei! Boa! Ai, 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 ai. Charizard Natalino, galera. Deu certo. E que isso? Tem um barco voando aqui, cara. Pô, eu achei que era Pokémon, não. One Piece. Mas beleza. Vamos ver o que tem aqui nesse barco voando. Ah, Equipe Rocket. Que da hora. Será que tem algumas coisas pra eu pegar deles? Tem comida, tem filme, tem umas bússolas. Cara, eu acho que não vai ter nada de tão importante aqui, não, mano. Vou pegar essas gemas aqui que pode ser boas. Mas eu acho que Equipe Rocket aqui não tem nada, não, mano. A minha Equipe Rocket é melhor, né? Mais bússola, Red Shard. Cara, eu vou pegar papel, né? Papel é bem importante pra eu tirar foto, fazer algumas coisas. Mas essa Equipe Rocket aqui tá bem pobre, cara. Ou alguém já explorou, ou essa Equipe Rocket tá realmente pobre. Ó, martelinho. Da hora pra pegar isso daqui. Mas não tem muita coisa, não. Vou roubar essa TV também. Vou colocar ela na minha casa. Eu quero uma TV pra mim. Meu Deus, boss rara. Ele olhou. Ele viu isso, galera. Ele viu isso. Eu vou ter que derrotar ele agora, porque ele viu isso. Então vamos lá, então. Jogar Silvio. Nossa. Tá, vamos. Com movimento Z. Testar. Ai, beleza. Aquele é nível 120, né? Mas tá tranquilo. Tá, Silvio lutou muito. Então vamos agora. Venha. Nossa, eu não curei ele. Eu não curei o Lucar. Ele tá sem ataque. Mas beleza. Eu acho que com um ataque do tipo metal, eu já consigo vender esse boss. Eu queria ver a batalha. Aí, aqui eu consigo ver a batalha. Aqui do tipo metal. Ih, que isso? Cara, eu acho que eu só venço. Eu acho que eu só vou vencer esse boss aqui, rapaziada. Se eu usasse... Hum... Se eu tivesse usado o Gigantamax. E o Fissure não vai pegar nele, né? É óbvio que o Fissure não ia pegar. Snorlax. Vamos ver se vai dar... Nossa, tomou hit kill o Snorlax. Cara, eu não vou conseguir derrotar, não. Deixa eu achar aqui um lugar pra eu curar meu Pokémon, que aqui sempre tem. E vai ser bem difícil derrotar sem ter a Gigantamax, cara. Vacilei. Vamos guardar aqui. Guardar aqui alguns itens, né? Mas no meu inventário tá uma baderna. Olha, pior que aqui tem vários tipos de bosses, né? Beleza, meu parceiro. Bora pro round 2. Só que agora, meu amigo, você está ferrado. Eu vou usar o Gigantamax. E eu já vou começar com o Gigantamax do Snorlax, cara. É, mas se bem que o Snorlax tomou hit kill, né, galera? Esse é o problema. Mais 900 de vida, mano. E não tirou nada de dano, cara. Esse Pokémon aqui é qual tipo? Mano, eu vou usar o Max Strike. Ele levou meus... Não vai ter como enfrentar esse boss, não. Não vai ter como, não. Ele levou Snorlax. A não ser se... Sei lá, mano. Vamos tentar jogar a Gigantamax do Charizard aqui. Mas eu acho que nem a do Charizard vai dar, não, galera. Esse Pokémon aqui, mano. Eu achei ele bem sano. Tá, tomou dano. Ai. Eu acho que vai dar. Ufa, finalmente derrotei ele. Quê? Ele tem mais Pokémon? Tá, não vai dar, não. 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 Ele tem mais Pokémon. Vou embora, vou embora. Mas agora chegou a parte mais divertida. Que é o nosso objetivo secreto. Que é dar um presente pro nosso amigo Breno RJ, né? Como ele deixou um presente pra nós, eu acho que seria muito justo eu deixar um presente pra ele. E agora eu perdi meu Pokémon de voar. Ô, maravilha. Só eu pegar outro aqui pra voar também. Então, partiu capturar o Pokémon do Breno. Bom, rapaziada. Cheguei aqui no Deep Oceano. E agora é só eu pescar o Pokémon que eu quero, né? Porque o Pokémon que eu quero se consegue pescando. Consegui, galera. Pesquei o Pokémon que eu quero. Agora eu vou pegar aqui, ó. Pokébola, Master Ball e Choc. Mano, eu tô capturando um Febas com uma Master Ball, cara. Cês têm noção disso, mano? Cês têm noção disso? Mas não tem problema, não. Peguei aqui. E se liga nesse Pokémon incrível, cara. Olha o Pokémon que eu capturei com uma Master Ball. O Febas, mano. Eu acho que o Breno vai amar esse presente. Por que você sempre fica escondido? É, é, droga. Dá com você. Cara, eu tava te explanando. Caraca aí, tu sente? Como assim? Eu tava falando que eu vi no chat que ele ia te dar uma natura e era meio suspeita e eu tava... Passando por aqui e aí eu ia embora. Cara, o seu Pokémon inicial é o Gudra? Não. Não? Não. É sim, hein? O Gudra com o Pokébola normal vermelhinha. Deixa eu ver ele. Não, não vou fazer nada, não. Natal, Natal, pô. Ah, tá. Ah, nossa. Nossa, o seu é gigante, cara. Peraí, porque é Natal e a gente não pode se roubar? Que isso? É amizade? Não, não ia roubar ninguém, não. Mas tamo junto aí. Eu vou lá buscar meu negócio, mano. Tá bom, vai lá. É nóis. Ô, cuidado com aquele cara. Ele é suspeito, mano. Tô lá. Você vai roubar ele, Chris? Não, não. Só queria ver o Gudra dele. Eu gosto muito do Gudra. Estranho, porque eu tô vendo tua roupinha aí, mano. Tá meio esquisita, mano. Curtiu? Vai, curtiu. Tá bonita, né? Eu tenho uma pergunta. Você quer o seu... Cadê o Buda? Modesto ou Jolie? Mano, o Jolie diminui o quê? Não, modesto ou tímido, na verdade? O tímido diminuiu o ataque, né? Vai diminuir o ataque físico, é. Então, eu quero o tímido. Você quer mais rápido ou mais forte? Mais rápido. Tá, fechou. E tá na mão, Chris. Ó, tímido. Tá, valeu, hein? E ó, e cuidado ali. Olha lá, mano. Que pilantra. Tá tirando foto de nós, cara. Ô, louco. Pera, ele tirou foto. Ele tirou foto de nós, cara. Você tá ligado que eu saí na mão com ele com o Pokémon? E o nosso acordo pra eu não roubar o Pokémon dele era não tirar foto minha mais, né? Nossa, já vai lá roubar ele lá, mano. Já vou lá cobrar ele, mano. Tá vendo essa parceria aí com funcionário, aranha e lobo, mano? Tá vendo, né, mano? Bom, aproveitem que é Natal, galera. E tamo junto, mano. Valeu, Crazy, mano. Valeu, Crazy, mano. É nóis, valeu. Caraca, mano. Eu vou roubar muito aquele cara, galera. Sorte dele que é Natal, mano. Sorte dele que é Natal. Mas já vamos mudar aqui a Natri do meu Pokémon, né? Porque tímido, se eu não me engano, é a melhor mesmo. Mudei pra tímido. E agora vai aumentar o speed e diminuir o ataque. Ótimo, né, mano? Porque como ela vai virar Gadevuri, eu vou focar mais em ataque special. Perfeito. Eu já vou aproveitar também aqui que eu tô no spawn e já vou curar meus Pokémon, né? Porque eu tô com muito Pokémon sem estar curado. E uma coisa que eu também não lembro, rapazada, é como faz pra Killian evoluir. Então vocês vão ter que comentar aí pra mim como faz pra evoluir. Eu vou lutar com o Charizard só pra ver se ele já pega level 100 também, que ele tá no 99. Ô, meu Deus, para de correr de mim. Eu tô ficando meio agoniado com ele no nível 99. Mas, meu Deus do céu, esse bicho aqui... É, meu Deus, eu já sabia. Eu já sabia que isso ia acontecer. Mas pera, pera! Dia de vingança, galera! Nossa, como eu não tinha lembrado disso! Eu nunca derrotei o Pokémon nível 50 daqui, galera. Nunca, nunca, nunca. Hoje vai ser o dia. Meu parceiro sai fora. Batalha, o Espeon já vai tomar. Também já vai tomar. Ó, já liberou o Charme. Vou colocar aqui, ó. Charme no lugar do Roll. Também já vai tomar esse tal. Uh, tal dos vingos. Então, mais de um tal, foi interessante. Mas já tomou também. Vai tomar. Rapidez já. Só até ataque de fogo sem querer, galera. É, então ó, porque não vai tomar dano. Então vem aqui. Tomou. Nossa, tem mais um ainda. E já era. Derrotei esse Pokémon. Esse Pokémon não, né? Esse treinador aqui esquisito. E o quê? Que isso? Mentira? Como assim? Tá virando o que eu quero. Tá, virou o que eu quero. Cadê Voir? Que lindo. E eu já ganhei um ataque aqui. Já vou até tirar o teleporte. Nossa, virou. Cadê Voir? Ai, mano. Que Pokémon lindo, cara. Pra quem não sabe, esse Pokémon é fada e psíquico. Ou seja, é um Pokémon bem roubado. E um Pokémon que vai ter muitos ataques special. Bom, mas vamos parar de enrolação. Chegou a hora de eu levar lá o presente pro Brero, né? Então, partiu levar o presente pro Brero. Pera, 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 pera. Que antes de tudo, eu vou mostrar pra vocês os inscritos que vão aparecer no cutie dos inscritos de hoje. E a primeira escrita que vai estar aparecendo aqui no nosso cantinho dos inscritos da Poké Squad é a Vihard. Que fez esse desenho sensacional do Poliwag, se eu não me engano, e do Azumarill. E ela também comentou pra eu estar fazendo um desses dois Pokémon. Que nem eu que seja o Pokémon favorita dela. Então, muito obrigado, Vi. Eu gostei muito do seu desenho. E tamo junto. Forte abraço aí. E o segundo escrita que vai estar aparecendo no nosso cantinho dos inscritos é o Gustavo Henrique. Que fez esse desenho sensacional do Crazy 1007. Então, muito obrigado, Gustavo e Vi, por ter mandado desenhos. E lembrando, galera, pra vocês aparecer no cantinho dos inscritos é bem fácil. Há duas formas de aparecer. A primeira delas é você me seguindo aí no Instagram, que tá aparecendo aí na tela. E mandando qualquer tipo de desenho pra mim. Pode ser desenho feito à mão, feito no celular, Photoshop, pixel art, qualquer coisa. Qualquer tipo de desenho aparece aqui no cantinho dos inscritos. E a segunda forma é uma forma um pouquinho mais difícil, que é sendo membro aqui do canal. Além de você ganhar vários outros benefícios, você aparece em todos os cantinhos dos inscritos do canal. E os meus pokémons vai ter o nome de vocês. Tipo aqui o Tio Mahoraga e também o Giannissi. Então tamo junto, rapaziada. Aí, bora voltar pro vídeo. Ufa, cheguei na casinha do Breno. Encontrei você, meu amigo. Mano, agora é na paz ou na guerra? Não! Você veio com o bagulho da Keep Rocket. Ah, cara, esse aqui é meu uniforme, mano. Deixa eu tirar ele. É que eu não tenho espaço no meu inventário, desculpa. Tá, tá, mas vai. Mano, eu quero agradecer pelo presente e, tipo, eu cumpri uma mente com o Wolf, eu dei a mente e olha o que aconteceu. Ah, bonitinho. Ficou o Shiny agora? Aham, eu transformei em Shiny e eu quero também te dar um presente, mas você não pode ver. Então como é que eu vou receber o presente? Eu vou deixar aqui atrás da porta, tá ligado? Tá bom. E quando eu falar, você abre. Pode ser? Tá bom. Calma aí que eu tenho que colocar meu PC aqui. Será que eu quero ficar curioso? Eu preciso saber o que você tava fazendo, velho. Ficou mesmo? Pronto, tá aqui seu presente. Ô, Breno, eu só quebrei um quadro seu, mano. Foi sem querer, cara. Tá, você quebrou meu calendário, provavelmente, né? Pronto, já coloquei de volta. Pode ir aí. Receba seu presente, cara. Calma, calma. Vou liberar um espaço aqui no... Mano, é o melhor presente do mundo, Breno. Ué, é verdade. Uuuuh! Isso aqui eu encontrei pelo mapa. Nossa, ele é lindo, hein? É, então. Eu nem sei como é que ele vai ficar depois. Tipo, eu tava andando pelo mapa e spawno ele aí e eu capturei. Sabe, tipo, vou ver depois como ele vai ficar. Cara... Deixa eu ver aqui que você deu de presente. Pega aí. Ó, deixa eu ver. 3, 2, 1... Ah, não. Você não capturou um Feba com a Master Ball. Você não capturou um Feba com a Master Ball. Ah, quando ele evoluir, ele vai ser um Pokémon digno de estar nessa Pokébola. Ô, você já viu um Milotic Shine? Não. Já viu um Feba Shine? Um Feba também não. Tá afim de ver? Ah, vontade. Com certeza. Vamos, 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 vamos ver isso. Aqui, ó, Cris. Eu tenho duas chaves especiales que eu peguei no evento de Natal, terela. Inclusive, tem que abusar mais desse evento aí antes que ele... É verdade. Então, pode pegar mais de uma vez? Pode, pode sim. Nossa, então eu vou fazer isso também, mano. Aqui, ó, tá. Vou colocar a chavezinha aqui, jogar o Feba ali e vamos ver como que ele fica a chave. Entendeu? De um... Nossa, ele ficou mais feio, mano. Achei ele mais feio. Achei mais bonitinho, tipo, o roxo e azul. Cara... Eu vou ler pra Milotic mesmo, só nível? Eu acho que é só nível, se eu não me engano. Cadê? Vou evoluir agora pra descobrir, ó. Beleza. Aqui, ó, vamos lá. Cara, mas será que é só nível mesmo? Se eu não me engano, era. Então, acho que é. Ah, deve ser lá pro nível 30 que ele evolui. Ah, eu achava que era 20 e poucos, que nem o Magikarp. Não, o Magikarp é um pouco que evolui o nível 20 e poucos. Ó, se precisar de Curve, eu tenho também, tá? Tá, ó, Chris. Pelo visto aqui não é com um negócio de nível, mano, o que eu tô vendo aqui. É com uma troca, mano. E precisa de um item chamado Prism Scali, se eu não me engano. É Prism... Ah, que eu tenho um. Quer fazer essa troca lá no spawn? Vambora, vambora. Chega aqui, vamos ver como que ele vai ficar. Cara... Cancela a troca pra gente ver aqui. Demorou, eu tô ansioso pra ver, de verdade. E também dá pra ver a evolução do Mudbrae, né, mano? Tipo, pra ver como é que ela vai ficar na versão Shiny. É, dá pra ver. Mas vamos trocar primeiro aqui, vambora. Ó, vou cancelar. Ih, eu não consigo cancelar, Breno. Cancelei. Ó, tá, vamos trocar de novo agora. Boa. Tá, tá evoluindo aqui, vamos ver como que ele vai ficar, velho. Eu aposto que vai ficar muito lindo. O Miote que é um pokémon muito lindo, mano. Vamos ver como que ele vai ficar na versão Shiny. Qualquer coisa... Será que a máquina de Shiny pra ele desvirar a Shiny? Cara, eu acho que sim também, mas eu acho que Shiny vai ficar lindaço. Ó. Nossa, Breno. Ah, ficou bonito. Não, ficou show. Olha esse rabo, cara. Que isso, cara. Ó, aqui, ó, a cauda do pokémon. Ô, mas vamos ver aqui o Mudbrae também. Vamos evoluir aqui pra ver como é que é. Nossa, só uma. Então já evoluiu, mano. Cara... É o petinho já evoluiu, já, pelo visto. Muda o nome dele, coloca bala no alvo, por favor, mano. O que é bala no alvo? É o cavalo do Woody. É sério? Nossa, você lembrou o cavalo do Woody? Sim, mano, olha ali, ó. Bala no alvo. Nossa, Breno. Ó, ficou responsável. Ficou douradão, mano. Não, eu curti, eu curti, cara. Quase trocou o nome dele pra pé de pano, olha o pé dele, ó. É verdade, né? Mas e aí, você curtiu o presente que eu te dei? Ah, mano, curti, velho. Tipo, o Peba já é feio, mas o Milotic, mano, olha isso, velho. Você acha que valeu a pena? Ele é digno de ficar dentro de uma Master Ball? É digno de ficar numa Master Ball, um pouco é um bonito. Então tamo junto, Breno. Um Feliz Natal e agora eu vou embora, cara. Vai lá, Equipe Rocket. É nóis. Bom, galera, todos os nossos objetivos de hoje foram concluídos. E mais uma vez, um Feliz Natal.